José Maria Trindade e as decisões da justiça contra Lula. Oi, Zé Maria. Salve, Tiago. Muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, Tiago, não tem jeito. Amanhã, ou até amanhã, a previsão é que seja hoje, o PT vai ter que oficializar o nome do candidato à presidência da República, evidentemente, o nome da vice ou do vice-presidente da República. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, determinou na noite de ontem que não aceita o pedido reiterado pelo PT para estender o prazo de troca da candidatura até o dia 17. Presta atenção, dia 17, 20 dias da eleição e seria o último dia de prazo para mudanças nas chapas. O PT quer continuar com essa candidatura fake, essa falsa de que Lula seria candidato. Este foi um final de semana onde até o ministro Luiz Roberto Barroso alertou o PT de que se insistisse nesta propaganda de Lula, mesmo que de uma maneira meio esquisita, lembrando o Lula e o Haddad, candidato à vice sem nada, né, iria suspender a campanha do partido. Lembrando que não se trata de uma campanha do candidato, mas do horário do partido político. Ele foi procurado por dirigentes do PT e aí explicou como deve ser seguida a determinação do Tribunal Superior Eleitoral e o PT insiste em colocar ali pegadinhas indicando, lembrando que Lula é um candidato e a Justiça Eleitoral proibiu esta definição. Então, hoje, Fernando Haddad vai na prisão atrás de Lula e lá dá cela. Lula vai, mais uma vez, definir o destino do PT. E aí, se o Haddad conseguir a bênção do Lula, ele se transforma oficialmente no candidato do PT à presidência da República. Os advogados alertam o mundo político do PT de que a Justiça tem prazos e tem lá as suas determinações lógicas e o partido pode ficar sem candidato se não seguir. Agora, uma coisa aqui, viu, os ministros já estão sem paciência com o PT. Isso é impossível de continuar assim. Só o PT não tem candidato ainda e fica enrolando. Quer dizer, uma situação que amarra todo o lado da campanha eleitoral e também a Justiça Eleitoral que precisa aprontar as urnas, né? Professor, será que Lula paga honorários para Fernando Haddad? É, afinal, é seu advogado, né? É cliente dele, né? É cliente. E gozado, né, Zé? O Haddad, em 2012, esteve junto com o Lula e na casa do Maluf. E ali foi sagrado, como uma sagração medieval. Inclusive, o Maluf coloca a mão sobre a cabeça do Haddad. Agora, ele vai ser sagrado na cadeia, né? Realmente, que destino do Andrade, né? Pois é, é lá. Na cadeia que ele vai receber, vai se ajoelhar e Lula vai colocar a mão sobre a cabeça dele e vai, vai, Haddad, vai ser candidato na vida. É ganhar mesmo, então é difícil. Zé Maria, bom trabalho. Até mais tarde. Muito bom dia, bom dia a todos.